Senhora velha, mamãe acha às vezes que tá na porta da vila, mamãe. O que é isso? Uma papinha e um munguzá. Apareci, viu? Vou ficar com vocês agora de tarde pra noite, certo? Porque agora eu tô aparecendo em horários espaçados. Não tô aparecendo mais de manhã. Tô aparecendo quando eu quero. Então vou avisando os pais de vocês. Que o babado... Tudo bem, filho? Que o babado de vocês chegarem. Toda hora a polícia passou. Eu amo. Mamãe, deixa os funcionários em paz, mamãe. Ele sabe o que fazer, mamãe. Não sei. Mamãe, é o terror dos funcionários daquele caso, viu? Vou botar a senhora pra ser... Esquisita, viu? Mas é minha mãe. Daqui a pouco o Edson chega pra cortar meu cabelo. Ah, vai, Maria. Vou até me preparar psicologicamente. Deus me livre. Fala igual uma capivara doida. Capivara não fala, né? Ah, mas mentira o quê? Pisaram mesmo aqui, viu? Vou demitir. Vou demitir numa boa. Mas demitir ninguém. Vou demitir. Pronto, vai ver igual os carros agora. Sai daí, mamãe. Eu só vou levar multa. Essa senhora aparecer assim, no meio dos ricos. Venha. Mamãe. Mamãe, não me prejudique. Bom, quer que você deixe os carros abertos. Não dá nada. Jipe de rico. Hum? Rico. Seu filho é rico há um bom tempo, querido aceite. Jipe de rico. Não é jipe não, mamãe. Dá mensagem das coxas. Dá. Tem sauna. Imagina massagem. Será que não tem força, mamãe? A senhora é uma velha. Eu amo esse carro. Meu carro é preto. O que eu mais gosto. Quero mais. Quero mais. Quero mil carros. Quero um carro pra cada dia da semana. Eu quero um carro pra cada cor de cueca. Eu quero um carro pra cada cidade que eu for. Eu nasci pra isso, querida aceite. Ai, como. Mamãe. Mamãe acaba com a minha riqueza todinha. Pra fazer do rancho. Pra fazer do rancho. Vai. Mamãe, a senhora destoa, querida. Hã? Pode ir pro rancho, peste. Lá eu tenho outros. Você pode ir pra carro velho, é? Não. Que carro velho? Não, querida, não. Respeite meus carros. Respeite minha história. Desencosta. Entendeu? Sempre gostei de carros. Papai ama, papai cuida. Não cuida, cuida. Mamãe, sai de perto da minha Lamborghini, mamãe. O rapaz que me vendeu disse que já vendeu cinco, viu? Que o povo só quer igual a essa. Ele mostrou as mensagens do pessoal. Que é igual do Carlinhos Maia. Eu sou influenciador, querido. Eu vendo de tudo a tudo. Aí mandei colocar um fumezão, olha. Aí depois pergunta, por que ganha tanto dinheiro? Por que eu sou um grande influenciador? Fala o que quiser. Ih, que abre tudo também. Que barulho é esse? Olha. Eita, veja. Eu fui desse mole. Vamos se esconder, mamãe. Vamos. Da última vez ele me arrancou uma esmeralda. Deus me livre. É Paris. O que é? Ali é? Cadê sua mãe? Olha o pai lá na motão. Eita, filha do... Diga, mamãe. Eita, filha do... Cadê? Olha, menino. Calma com a... Bicho. Ficaram até mais novos. Quando foi? Cheito que motão não é esse, hein? Somos jovens. É uma Harley Davidson, é? É, exatamente. Passando. É uma Harley Davidson. É uma Harley Davidson assinada, pai. Isso aí nem que é. Assinada? Assinada? Ela é do... Gente. O reta tava pra cima e pra baixo. No meu jardim, sabe? Botando defeito nas coisas aí. Mas sai daí que a senhora é de estoura da riqueza, mamãe. Uma semana é tempo demais. Desvaloriza a minha residência. Bicho, que pneu é esse dessa moto? É um 300, ó. Menino. Assinada por quem? Quem assinou? Shibuya. Shibuya, é? É o japonês que faz, ó. E tem quantas dessa no mundo? Não, ninguém, só essa. Ninguém pode fazer igual. Passado o nome dele, Simone. Tu ouviu aí? Ela é exclusiva. Ninguém tem. É, chega de ralar a bunda do chão com aquela outra. E até que ele tava mostrando as coisas dele. Que era um problema pra mostrar as coisas dele. É. Vem eu mostrar agora. Foi. Eu digo... É, ele fez com aquela motinha magrela lá, que... O para-se... O que foi isso no cabelo? Olha. Vocês deixaram, foi? Foi. Na verdade, eu devia mostrar, não. Ô, Carlinhos, eu sou cria. Eu sou cria. Você é cria de quê, menino? Sou cria. Olha, Simone. Viu como eu cria agora. Você é cria da igreja. Vai rezar, não? Quem te deu esse cordão de presente? O Carlinhos. É, tá chique, hein? Ainda bem, o rapaz do Jair não tá aqui. Deixa eu ir dizer, gente, que linda. E como foi isso, hein? Muito bem. Gente, parece nem que é de verdade, né, Carlinhos Henrique? Passado, Simone. Foi presente de quem? Você ou eu fui Simone? Olha. Nunca tenho visto assim, não, de perto, não. Eu tenho uma, eu tenho uma Harry Davidson. Cadê? Você ainda tem ela? Não, eu dei um amigo meu, você acredita? Você nunca me deu nada, né? Dei, me arrependi. Oi? Você acredita? Você não quer me dar nada de se arrepender, não, depois? Não, você não quer me dar essa, não? Sabe por quê? Não, você não dá, não. Duvida. Você quer? Não, ô, eu tinha uma ideia. A gente vai pegar um modelo bem bonitão, vai fazer personalizado, especialmente com o seu nome. Gente, o que que tá acontecendo? Tá doente? Tá com febre, hein, Henrique? Não, não tô, não tô, não. É porque eu sou seu amigo. Gente, olha o pneu. Olha. Não, mas olha o pneu dessa moto. Pode. Deixa só a grossura. Assado. É sua? De quê? Do nada? Você não quer? É sua. Carro Zenrique. É verdade, Simone? Não sei. Que doida, isso é essa? Do nada, alguma coisa que aconteceu. Não, eu não tenho um risco, não, eu te dar na tua mão. Não, 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 alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Vai me dar assim, do nada, do nada. Não, não tem nada. Hum? Nada. Você não pode dar nada. É, na minha eu consigo. Eu ia vir naquela minha moto normal, né, mas eu não tenho como eu trazer o meu celular. Menina, agora você é cria, hein? Eu tô assim, cabelinho, eu arraso. Passado. Não quero ser perto dela um ano e mais não, viu? Não deixe. Foi duas vezes na casa dela, eu tô assim. Deus me rir. Sim, como é minha mesmo? Não, que não é que tá com o seu nome? Não, uma moto assinada é por mim pra você. Não, tá muito estranho isso. Por isso que eu tô dizendo pra fazer a... Rapaz, é a primeira vez que eu lhe dou um presente? E o que que você tá estranhando? É seu. Eu não sou apegado às coisas, não. Cacá. Você falou que eu nunca mostro. Eu nunca mostrei. Gente, o Cacá tem um problema seríssimo, que eu sempre disse assim, eu disse, amigo, você trabalha tanto pra quê? Aí, não, porque não sei o quê, não sei o quê, ostentação. Eu digo, gente, vocês não têm o coração de ostentação. Eu tenho. Vocês não têm. Entendeu? Mas você mostrar pras pessoas suas conquistas, porra, trabalha tanto. A primeira vez que eu mostrei, já tô dando. Pronto, é sua. Cacá vai ficar aqui, viu? Não deixa eu levar, não, viu? Se você falar mais uma vez, eu levo ela de volta. Olha a peste. Tô achando esse montão. Vou ficar, viu? É minha. É sua? Ele tá me indando. Tá bom? Sim. Eu não quero uma, não quero ter uma pra ter outra. Sai daqui, mano. Menina, porra me atrapalhando, hein, na negociação. Ele tá me indando, menina. Menina. Vai dar uma vez. Poxa, que... Então me devolve. Ele não quer me devolve. Menina, que filha da peste. Tem dinheiro. Menina, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá muito bom o vestido do sapato. Isso é doido. É aquele sapatinho de frio? Eu vou ficar. Sabe por quê? Porque você, um rapaz casado, não tem que andar nessas motas assim, não. Não é não, Sil? É verdade. Vou ficar assim. Vai ficar aqui em casa. É por dar assim, ó. Porque tem gente que anda na garupa. Quando você fizer 18 anos, você vem buscar e eu devolvo. Vai ficar aqui em casa. Não, não, não. Quando você fizer 18 anos, eu vou demorar. Eu vou ter que ficar, queridos. Um beijo, hein? Vai, não, vai, não. Me deixa. Tchau. Não. Me deixa. Então ganhei mesmo essa moto. Fica porra. Combinou demais comigo. É minha mesmo, Sil? É. Ele tá duvidando. Ele já perguntou 10 vezes, né? Tá. Ele devia ter duvidado assim quando eu dei o carro também. Mas o carro você era meu empresário. Você era meu empresário na época. Tem que me dar fazer essa graça. Não, pior, combinou demais. Eu falei aqui, ó. Eu sou o povo, mandou. Mamãe. Mamãe. Não, troca não, mãe. Tô ganhando um presente. Eu só dou um presente pro povo. Tô ganhando um. O carro é ele. E é meu aniversário agora, amigo. Gostei. Deu o quê? Posso levar? É. Pronto. Você vai pra casa pra vir lá. Nem é. Meu aniversário. Be, 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 be. Nossa. Sei lá. Dia dos namorados. Eita porra, que é aí mesmo. Dia de hoje tem duro. Amigo, ninguém nunca me deu um presente assim tão bom, não. Só eu que dou o povo. Vou ficar. Ah, já combinei demais com ele. Vou ficar assim. Botar a jaqueta na preta, hein? Tudo chique. Todo black. E eu tinha um, amigo. Eu tinha o Harry Davis. Não como essa aqui. Eu lembro dela. E eu dei um amigo meu. Me arrependi que sua porra depois. Você tinha? Tinha. Mas bem nova. Mas ela era bonita? Ela era bonita. O Rúca, você me deu o presente do aniversário. E então por que você vendeu? Você não... Eu dei. Eu dei pra ajudar a mim. Ah, você deu. Eu dei. Mas eu gostei dela. Ela mandou pra fazer uma troca. Me dá o carro agora. A Lamborghini. Ele tem que me dar o carro. Eu dou a moto e ele me dá o carro. Não é? Não é? É. Parado. Já veio um pouquinho. E aí, Titinho. Você acabei, hein? Como é que eu pego? Doi beijinho, Carlinho. Ela é boazinha. Doi beijinho, Carlinho. E aí? Olha. Eu tava dizendo agora, Simone. Isso ano que vem é os meus. Olha, se apareceu uma criança. Não é bonita? É, não tem conseguido ver. Eu tô duro. Pega ela assim, ó. Debaixo do bracinho dela. Os dois. Não. Uma mão do lado do outro. Não. E tu vai ver as costas da criança? Tu tá botando a minha descosta. Como é que tu... Não é assim, não? E como é que tu vai ver a criança se tu não ver a frente dela? Tem o olho azul, é? Tem. Passado. É mesmo? Tenho medo do meu vinho feio. Olha, eu tenho que criar pra sempre. Depois da harmonização. Tudo bom, amor? Meu Deus do céu. Eu vou te ver também. Falei. Dois meses. Minha boneca. Isso é pra mim? Pra gente criar. Olha, tá bonita. Pra gente criar. Ela gosta. Carlinha, vai ser bobo aí. Não é bonita. A gente tem que chorar, ué. O que serve com essa touca na cabeça? Ela é boazinha. Ela é boazinha, Marinha. Não chora, não. Meu Deus do céu. Boazinha. E aí, hein? Depois eu tô meia de trabalho. André, você vai cuidar dos meus quando eu fizer? Dois meses e quinze dias. Meu amorzinho. É, eu quero só na hora de bater foto. Meu Deus do céu. Eu não cuida dessa criança. Tinho, 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 tinho. Tá gostoso de cheirinho de criança, né? Não é. A migueira é de boa, né? Cara, eu quero criar ela. Eu quero criar ela. Eu não. Eu quero, 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 eu quero. Vou, 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 né? Ah, vai, 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 vai. Vai ser apaixonado no neném. Tá bom, meu filho, tá bom. Ela é boazinha demais. Pensa, meu Deus do céu. Como ela tá bem madurinha do que era aquele dia? Lucas, vem ter a nossa filha que chegou. Ele tá fazendo podcast. Ah. Meu Deus do céu. Qual é o signo da ela? Olha a foto. Eu não entendo nada, mas... Meu Deus. Meu Deus. Tome, vai, tome. Cai tabaco um pouco, hein? Ele tá louco, tá? Papai, o senhor é gay, papai. É, eu vou trabalhar. Boa. E o reloginho aí? Só o ouro? Amiga, não tira não. Só o ouro. Já dei tudo. Não sei que melhor que botou uma roupinha hoje, colega. Ele fez assim ontem, tipo... Tá todo no estilo. E a Havaiana, você acredita, Simone? Mas diga aí, porque às vezes tem que botar um sapatinho. Se eu perguntar, você quer morar aqui em São Paulo, mais nós, perto de nós? Não, quero não. Quer não? Quer ficar lá? Sou, sou, gosto mais de nada. É? Papai, o senhor é gay, papai. Quer vir morar aqui não, comprar uma casinha pequena? Não, quero aqui não. Papai, imagina, bom, você não gosta aqui? Mas quando vem pra cá, você acostuma no instante, né? Você acostuma... Pra passear tudo bem, agora pra lá morar não. É mesmo? É, agora não. Qual é a moto que a Cacá me deu? Presente. Foi? Foi. Quer uma dessa? Quer não. Pneuzão, né? Meu aniversário. Vai me dar o quê de presente? Só agradecer a Deus ter muitos anos de vida com você e saúde e felicidade. E presente, papai. É sua mesma? É, ele me deu de presente no aniversário. Não sei que milagre. Meu Deus. Não sei... Meu Deus, tá bom. Não sei que milagre, não sei a que custo. Olha, meu pai perguntando se é minha mesmo, viu? Sua mãe tá ensinando a Mayara como resolver o negócio do dedinho lá. Se pegar um rabo de cavalo, amarrar e ela não vai gastar nada. Que a criancinha veio com o dedinho, não foi? Do lado? Do outro, né? Ah, amiga, amei. De verdade, viu? Cortou? Gostei. Eu nunca fui lá, não. Eu não fui lá, não. Não. Vamos lá ver qualquer... Gostei. Lingão demais. Eu queria um CD certo, papai. Pra escutar sua música. Papai, CD não existe mais, não. Papai. O que CD, papai? Tem não, é? É Spotify. Tem mais, não, é? Não. É débito do CD. Não tem, não. Mas você tem um toque de CD em casa? Hein? Você tem um toque de CD em casa? Eu que tenho. Eu que tenho. O que eu tenho da menina, da Joama? É bom. É bom. É bom. Não, da Joama, não. Maria Bethânia, não, papai? Bom também. Hoje é pendrive, papai, hoje em dia. Pronto, você tem. Eu arrumo pra você. Se você tiver, eu lhe conto. Não, eu lhe dou.